Aplausos 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 O que é que é a nossa sociedade de vida? É a nossa, que a nossa senhora é a nossa, e a nossa senhora é a nossa presença de nós, e a nossa senhora é a nossa senhora. Nós, nós não vivemos hoje, quando ainda há uma instintiva. Nós hoje, o Banachia do Neste, foi um para o Banachia do Rio, as lojas que hoje são presentes no desenvolvimento. Nós, nós moramos agora, assistindo, O Hino Dom, esse é o centro. Cidade de Montsos do Rio e do Rio Catanã. Lógicas de Montrelos dos Reis, Chumão dos Reis de Montsos do Norte. Lógicas de Montsos do Norte. A nossa sociedade, aquele aplauso, aquele exato, o pessoal, por algumas semanas, o que estão aqui, por exemplo, é tudo isso, gente, vamos aplaudir a mulher desse país, essa mulher que rei, mulher resistente, mulher que transforma, literalmente, que sou, essa mulher que está aqui, para todas elas, muito aplausos, e das nossas nações, mais ainda, desculpe, vamos lá, gente, vamos lá, gente, vamos lá, gente, vamos lá, gente.